Queridos amigos e irmãos, no final deste ano litúrgico, preparando-nos para celebrar a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, quero refletir com vocês sobre o discurso que o Papa Francisco dirigiu, no dia 10 de novembro passado, aos participantes do V Congresso da Igreja Italiana. O que falou para aqueles irmãos é de grande valia também para nós. O Papa iniciou seu discurso convidando os participantes a olhar para a cúpula da belíssima Catedral de Florença, onde está representado o Juízo Universal. Olhando para esta cúpula, disse o Papa, somos atraídos para o alto, enquanto contemplamos a transformação do Cristo julgado por Pilatos no Cristo elevado ao trono do Juiz. O anjo entrega-lhe a espada, mas Jesus não assume os símbolos do juízo. Aliás, levanta a mão direita e mostra os sinais da paixão, porque ele se deu em resgate por todos. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A luz deste Juízo de Misericórdia, os nossos joelhos dobram-se em adoração e as nossas mãos e pés fortalecem-se. Só podemos falar de humanismo, disse o Papa, a partir da centralidade de Jesus, descobrindo nele os traços do autêntico rosto do homem. É a contemplação da face de Jesus morto e ressuscitado que recompõe a nossa humanidade, inclusive daquela fragmentada pelas dificuldades da vida ou marcada pelo pecado. Não devemos domesticar o poder da face de Cristo. A face é a imagem da sua transcendência. É a face, disse o Papa, da misericórdia. Deixemos-nos olhar por ele. Jesus é o nosso humanismo. Deixemos-nos inquietar sempre pela sua pergunta. Vós, quem dizeis que eu sou? Olhando para a sua face, o que vemos? Antes de tudo, o rosto de um Deus esvaziado. De um Deus que assumiu a condição de servo, humilhado e obediente até a morte. A face de Jesus é semelhante à de tantos nossos irmãos humilhados, escravizados, esvaziados. Deus assumiu o seu vulto. E aquele rosto olha para nós. Deus que é o ser do qual não se pode pensar o maior, como dizia Santo Anselmo, o Deus sempre maior, diz Santo Inácio de Loyola, torna-se cada vez maior que si mesmo, abaixando-se. Se não nos abaixarmos, não poderemos ver a sua face. Nada veremos da sua plenitude se não aceitarmos que Deus se esvaziou. E, portanto, nada compreenderemos do humanismo cristão e as nossas palavras serão bonitas, cultas, refinadas, mas não serão palavras de fé, disse o Papa. Serão palavras que ressoam vazias. O Papa disse que não queria traçar um abstrato em abstrato uma determinada ideia de homem, mas apresentar com simplicidade algumas características do humanismo cristão, que é aquele dos sentimentos de Jesus Cristo, conforme fala São Paulo na Carta aos Filipenses. Estes não são abstratas sensações provisórias do Espírito, mas representam a fervorosa força interior que nos torna capazes de viver e de tomar decisões. E o Papa desenvolveu sua reflexão apresentando três sentimentos de Jesus. O primeiro sentimento é a humildade. Com humildade, considerai os outros superiores a vós mesmos, diz São Paulo, as Filipenses. Mais adiante, o apóstolo fala sobre o fato de que Jesus não considera um privilégio ser como Deus. A obsessão de preservar a própria glória, a própria dignidade, a própria influência, não deve fazer parte dos nossos sentimentos. Devemos perseguir a glória de Deus e ela coincide com a nossa. A glória de Deus que brilha na humildade da gruta de Belém ou na desonra da cruz de Cristo, surpreende-nos sempre. Outro sentimento de Jesus, de que fala o Papa, e que dá forma ao humanismo, ao humanismo cristão, é a abnegação, sem atender cada um aos seus próprios interesses, mas aos dos outros. Pede São Paulo sempre na carta aos filipenses. Portanto, mais que abnegação, devemos procurar a felicidade de quem nos está próximo. A humanidade do cristão é sempre em saída, não é narcisista, autoreferencial. Quando o nosso coração é rico e muito satisfeito consigo mesmo, então não tem lugar para Deus. Evitemos, disse o Papa, de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão numa falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos. O nosso dever, disse o Papa, é trabalhar para tornar este mundo um lugar melhor e lutar. A nossa fé é revolucionária graças a um impulso que vem do Espírito Santo. Devemos seguir este impulso para sair de nós mesmos, para ser homens segundo o Evangelho de Jesus. Qualquer vida se decide sobre a capacidade de se doar. É nisto que se transcende a si mesma, que consegue ser fecunda. Um outro sentimento de Jesus Cristo, apresentado pelo Papa, é o da bem-aventurança. O cristão é um bem-aventurado, tem em si a alegria do Evangelho. Nas bem-aventuranças, o Senhor indica-nos o caminho. Ao percorrê-lo, nós, seres humanos, podemos alcançar a felicidade mais autenticamente humana e divina. Jesus fala da felicidade que só sentimos quando somos pobres de Espírito. Para os grandes santos, a bem-aventurança tem relação com humilhação e pobreza. Mas também, na parte mais humilde do nosso povo, há muita desta bem-aventurança. É a de quem conhece a riqueza da solidariedade, da partilha, inclusive, do pouco que possui. A riqueza do sacrifício diário de um trabalho, às vezes difícil e mal pago, mas realizado por amor às pessoas queridas e também aquela das próprias misérias, que, contudo, vividas com confiança na providência e na misericórdia de Deus Pai, alimentam uma grandeza humilde. As bem-aventuranças que lemos no Evangelho iniciam com uma bênção e terminam com uma promessa de consolação. Introduzem-nos ao longo de um caminho de grandeza possível, o do Espírito. E quando o Espírito está pronto, todo o resto vem por si mesmo. Certamente, se nós não tivermos o coração aberto ao Espírito Santo, parecerão insignificâncias, porque não nos levam ao sucesso. Para ser bem-aventurado, disse o Papa, para beneficiar da consolação da amizade com Jesus Cristo, é necessário manter o coração aberto. A bem-aventurança é uma aposta laboriosa, feita de renúncias, e escuta e aprendizado, cujos frutos se recolhem no tempo, proporcionando-nos uma paz incomparável. Saboreai e vede como é bom o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto